O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja super bem. Olha aqui, o ano está acabando e nada melhor do que esta música para o repertório de final de ano. Você já tem um repertório? Me fala se você tem repertório ou não tem repertório. E se você não tiver, ó, esta música é maravilhosa. Então olha aqui, já vai mandando para o líder, já vai mandando para o pessoal da igreja, já vai mandando para o coral, antes de você me lenhar e falar assim, Jody, o que aconteceu no meio da música? Então só deixa eu explicar. Nós pegamos as duas músicas, como tinha um grande, né, um interlúdio bem no meio. Então o que eu fiz? Cortei, juntei. Que os céus fechados. Deu entrada assim, meio que, no tranco. Não é verdade? Talvez você percebeu. Tem gente que nem percebeu. Mas, se você percebeu, então entenda que eu fiz o quê? Cortei aquele meio, aquele interlúdio, aquela administração e colei rapidão. Ok? Então, gente, peraí. Você não é inscrito nesse canal, ó, né? Coloca aqui, ok? Ativa as notificações, pega esse link, manda para os teus liderados, porque essa música, ou para final de ano, nada melhor do que exaltar ao Senhor. Nada de pedir músicas. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Parece que está pedindo. Não, vamos cantar uma música que exalte o nome dele, porque a verdadeira adoração é para ele, é sobre ele, ok? Então, não esqueça de ativar a notificação e se inscrever. Comenta aqui o que você achou dessa música, ok? E, desta vez, eu fiz com barítonos. Olha aí, acho que os barítonos estão orando bastante. Oh, Deus! Estou com o coração do Jody, ok? Então, estamos começando mais um tutorial, ok? Eu espero que você goste. Para você que não me conhece, o meu nome é Jody. Jody Cavillia, segue lá no Instagram. Jody Cavillia com Y, Y-O-D-I-C-A-V-I-L-I-A, como está aqui embaixo. Ok? E não esqueça de seguir também lá no Instagram do Vocato, Vocato Oficial, ok? Coloca suas sugestões de músicas que você quer para este final de ano aqui embaixo nos comentários. Ok? Então, olha aqui. Vamos começar pela voz do soprano, contra alto, tenor, barítono e acabou. Ok? Então, fica até o finalzinho. Assiste o teu finalzinho. Eu acredito que vai ajudar ao teu ministério. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia e iniquidade. Que ruja o leal e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh Que se abra os céus O Teu reino tem Nossa festa No nosso Deus Que os céus fecham e se abram Teu reino tem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fecham e se abram Teu reino tem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que se abra o céu O Teu reino tem a morrer O Teu reino tem a morrer A nossa fé e iniquidade A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que se abra os céus O Teu reino tem Nossa festa No nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus De Jesus Que se abra os céus Que o Teu reino Que o Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Nessas pequenas coisas Então minha gente Me despedindo Com muito carinho Com muito amor Estava com saudade mesmo Então não esqueça Ativa as notificações Manda pra todo mundo E curte aí Deus te abençoe Até mais